Eu sou Giovanna, eu tenho 7 anos, meu nome é Mateus, eu tenho 6 anos, meu nome é André Augusto e eu tenho 8 anos, meu nome é Davi e eu tenho 9 anos. Então essa gravação de feliz, uma das crianças? Churrasco, porque tem gordura, eu gosto de gordura, meu prato preferido é estrogonofe, macarrão com sardinha, genônia, macarrão, genônia, gosto de lanchar pão de queijo, genônia. Do sítio, fazenda é tipo um sítio, que lá a gente pode brincar, na terra, pelo do chão, do mercado, ai eu não sei, na planta, mas sardinha é peixe. Um beijo para vocês. Tchau para o chão, eu estou indo de banho. Pizza, vem do queijo.